Música Até o momento, 57 cidades gaúchas já registraram prejuízos por causa das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Nesta terça-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto de emergência coletivo. O decreto reduz a burocracia e as etapas para conseguir ajuda do governo federal. Um documento único para vários municípios vai direto à Brasília. 26 cidades já concluíram os levantamentos dos danos e estão inseridos no decreto. Tem que completar todo o levantamento, por isso que tem gente da Defesa Civil Nacional, inclusive onde tem maiores dificuldades para ensinar e para ajudar prefeituras, que tem maiores dificuldades de como preparar o seu terreno para obtenção dos resultados e atendimento das necessidades. O decreto de emergência coletivo será publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Estado, Tenente-Coronel Everton Ultramari, nesta primeira etapa, o socorro às vítimas e a ajuda humanitária são prioridades. A primeira fase, ela se constitui em proteger as pessoas, removê-las de locais perigosos, colocá-las em abrigos, dar-lhes condições mínimas para ter o mínimo de conforto, alimentação. Então, é um momento de socorro e assistência. Logo em seguida, nesta fase, há uma fase de restabelecimento dos serviços essenciais. A terceira fase, que virá posteriormente, vai depender muito dos levantamentos de cada município, em termos de danos, de prejuízos, que aí sim é uma fase de recuperação daquelas localidades. A terceira fase, que virá posteriormente, vai depender muito dos levantamentos de cada município. A terceira fase, que virá posteriormente, vai depender muito dos levantamentos de cada município. A terceira fase, que virá posteriormente, vai depender muito dos levantamentos de cada município.